Qual que é a diferença entre uma micro explosão e um tornado? A micro explosão, ela é um vendaval, em outras palavras. Geralmente a micro explosão, ela provoca um estrago generalizado, pelo menos num raio de 4 a 5 quilômetros. Macro explosão, existe até vendavais mais generalizados, que seriam as macro explosões, que são aquelas, ou downbursts, que a gente chama, que são aquelas que passam desse raio de 4 a 5 quilômetros. O tornado, ele é uma nuvem funil que toca o solo, e que provoca um rastro de destruição, de uma maneira retilínea, ou fazendo zigue-zague. Muitas vezes você tem, sei lá, vou dar um exemplo, você tem uma cidade. Não, uma floresta, fica mais fácil de entender. Uma floresta. Nessa floresta, todas as árvores são eucaliptos, araucária. E aí, de repente, vem uma nuvem cumulonimbus, que é uma nuvem de temporal, chega em cima dessa floresta, descarrega... O que é uma micro explosão? É o ar frio que desce da nuvem com chuva, que não tem mais sustentação, através da gravidade, esse ar frio vem com tudo para baixo. É a nuvem, ela passa por cima e faz... Ela faz simplesmente isso. E esse ar frio desce e provoca um estrago meio que generalizado, meio que radial. Todas as árvores dessa floresta vão ficar deitadas. Quase todas. Entendeu? Isso é micro explosão. Já no tornado, o tornado passou por cima dessa floresta aqui, ela está passando assim, ela vai fazendo só um rastro de destruição. Não fica tudo deitado. Além de que seja um tornado muito grande. Entende? Essa é a diferença entre micro explosão e tornado. O que aconteceu em Xancherê, no meu ponto de vista, foi um tornado. Por quê? No bairro João Winker, né? O que aconteceu ali? Pegou só um pedacinho de uma quadra, o restante do bairro praticamente não teve nada de transtornos. Se fosse uma micro explosão, vários pontos do bairro estariam com transtornos. E ali, nesse caso, a gente teve uma destruição que foi muito pontual. Foi muito pontual. Pegou só um barracão ali, uma empresa. Distorceu alguns objetos. E o restante da cidade ali não teve nada. Entende? Se fosse uma micro explosão, eu sei o que é uma micro explosão. Eu já peguei micro explosão em caça à tempestade. Já peguei tornado em caça à tempestade. Eu sei o que que é. Então, se fosse uma micro explosão, vários pontos teriam transtornos. Eu já peguei micro explosão aqui em Chapecó, que centenas de árvores ficaram deitadas no chão. Se fosse uma micro explosão, teria várias árvores. Não seria só um barracão. Esse é a jogada do tornado. O tornado passa por uma casa, destrói a casa, e a outra vizinha fica em pé. Essa que é a diferença. E foi uma super célula que passou por ali. Então, eu acredito que foi um breve tornado que aconteceu na região de Xancherê. Eu, particularmente, é a minha área, essa área de tempestade, já estudo mais de 20 anos, ciclones também. É algo que eu gosto de estudar, estudo com gosto. E nesse caso aí, é um breve tornado. Algo que pode acontecer nessas estruturas super celulares. Ele toca o chão, fica um pouquinho no solo, levanta, voa. Tá certo? Na micro explosão, quase todas as árvores, elas ficam deitadas. Elas ficam com esse aspecto. E é a queda de ar frio, que acontece através de uma super célula, uma nuvem cúmulo nimbus, e provoca ventos fortes de curta duração. Esses ventos são violentos e podem trazer muitos transtornos. Por isso que os danos que acontecem numa micro explosão são meio que radiais, meio que generalizados. Então, se isso acontecesse dentro de uma cidade, num raio aí de 4, 5 quilômetros, ia ter transtornos. Transtornos que poderiam ser árvores deitadas, algum carro tombado, algo do tipo, ou um destelhamento. Entende? Já o tornado é uma nuvem que está associada a uma super célula, geralmente. Tem casos em que você tem o ecobol, que você tem a formação de uma super célula na parte dianteira, etc. Mas ali é um caso particular. E esse tornado está associado ao mesociclone, se forma pelo forte cisalhamento do vento, através de uma nuvem como o nimbus. E você tem essa nuvem funil tocando o solo. Aí você tem a categoria F0, F1, F2, F3, F4, F5. Então, nesse caso aqui, o tornado, o rastro de destruição, é onde ele estiver passando. É onde ele estiver passando muito pontualmente. Ele vai estar trazendo transtorno em outro local. Ele vai passando. E nesse ponto aqui está tendo transtorno, mas aqui onde é que eu estou, não tem. Mas se fosse uma micro explosão, ia ter onde é que eu estou aqui também. Mais ou menos isso. E o rastro de destruição do tornado é muito visível. Repare que onde ele passa aqui, ele favorece uma destruição muito visível. Tudo fica destruído onde ele passa, mas a área vizinha não. Está vendo? Está intacto nessas áreas aqui. Não aconteceu nada. Os carros estão aqui. Mas repare aqui onde é que ele passa. Então, o tornado, ele deixa um rastro de destruição. E já nas áreas vizinhas não acontece nada. Essa que é a diferença. E assim, pessoal. Reparem que essa aqui é o local onde teve o transtorno ali em Xinxerê. Reparem que foi um local só que teve esse transtorno. As outras casas ao redor aqui, as árvores aqui, deixa eu até ampliar aqui. Está tudo dentro do seu lugar. Então, aqui só foi um ponto que teve destruição. Foi só algo assim de tocar o solo e já levantar voo, entendeu? A nuvem funil tocou o solo e levantou voo. É isso que eu acho no meu ponto de vista. Reparem só a destruição que tem aqui nesse canto. Olha só. Tudo meio torcido aqui. Isso aqui é um... Isso aqui no meu ponto de vista é um tornado. Mas é isso, pessoal. Espero ter ficado claro essa questão de diferença entre microexplosão e tornado. Tem algumas pessoas que me pediram muito para mim fazer essa diferença porque realmente não entendem a... Querem descobrir como é que se identifica, né? E espero que tenha ficado claro, né? Uma outra característica do tornado, quando ele passa numa vegetação, ele geralmente quebra. Quebra o tronco. Quebra a árvore no meio, meio torcida, sabe? Então, é isso. É algo assim bastante... Bastante visível. Tem algumas vezes que o vendaval ele quebra porque a árvore ela mesmo não sustenta. Mas daí se ele deixa um rastro assim, bem visível dentro da vegetação, aí isso já é um sintoma do tornado, tá bom? E tornadoes são comuns aqui na nossa região, principalmente o oeste do Brasil, sudoeste do Paraná, o oeste do Rio Grande do Sul. São áreas que são bem propícias. Tá certo, pessoal? Grande abraço, tudo de bom e até logo mais! Tchau!